Paixão Foraz Ele me enganou, ele me enganou Amiga, eu bem que te avisei, você ia se arrepender Eu já tinha percebido, não era homem pra você Preferiu me ignorar e a ele foi se entregar Eu bem que avisei Não te ouvi, preferi me enganar Eu estava com outra em meu lugar Amiga, como dói ser traída Só consigo chorar Só consigo chorar Só consigo chorar Agora pare de chorar, não dá pra só se lamentar Chegou a hora de aprender, você precisa levantar Sou sua amiga de verdade, estou aqui pra te ajudar Isso vai passar, isso vai passar Se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha ouvido a você Agora sei que só assim eu não ia me arrepender Eu vivi uma ilusão, me enganei, meu coração Amiga, foi tudo ilusão Eu não te ouvi, preferi me enganar Ele estava com outra em meu lugar Amiga, como dó é ser traída Só consigo chorar Só consigo chorar, só consigo chorar Chegou a hora de se levantar Não vale a pena se lamentar Sou sua amiga, vou te ajudar Não chore mais, isso vai passar Não te ouvi, preferi me enganar Eu estava com outra em meu lugar Amiga, como dó é ser traída Só consigo chorar Só consigo chorar Só consigo chorar Paixão Voraz Devorando seu coração Dias e dias, mês a mês E eu sofria como sempre por você Mas te disse que esse mundo giraria E eu estaria pronta E olha quem me pede pra voltar Desculpa ouço o que eu tenho pra falar Que eu sou aquela que você pisou Aquela que chorou Eu sou aquela que hoje está bem E pode te dizer Que é aquela que você perdeu Novos ares Novo amor Tudo ok E eu estou tão feliz Me amando Sendo amada Enfim, tô vivendo A vida que eu sempre quis Enquanto você não dava valor Outro esperava meu amor Que eu sou aquela que você pisou Aquela que chorou Eu sou aquela que hoje está bem E pode te dizer Que é aquela que você perdeu Oh, 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 oh E eu sou aquela que você perdeu Eu sou aquela que você perdeu Depois de tudo que você fez Só me fizeram crescer mais Tá vendo que eu vou ver de novo Pois baby eu caí na real Que você não era o único homem Que eu sou aquela que você pisou Aquela que chorou Sou aquela que hoje está bem E pode te dizer que é Aquela que você perdeu Aquela que você perdeu Que eu sou aquela que você pisou Aquela que chorou Sou aquela que hoje está bem E pode te dizer Que é aquela que você perdeu Paixão Foraz Devorando o seu coração Não se explique Percebi Que você Não sabia o que é o amor Que só soube me ferir E me encher de ilusão Mas hoje eu acordei E agora amo a mim Só a mim Muitas coisas do passado Quando lembro Faz doer meu coração Mas preciso aprender Que nós dois não iríamos Que nós dois Certo não daríamos Oh, não Não dá mais Pra fingir Que ainda existe amor Eu não quero para mim Ilusão e sentir dor Sei que um dia isso vai De alguma forma De alguma forma Me ferir Me ferir Não compreendo O porquê O tempo passou E agora aprendi Que esse amor Que esse amor era ilusão Hoje você Hoje você que perdeu Meu carinho e meu perdão Meu perdão Não dá mais Não dá mais Pra fingir Que ainda existe amor Eu não quero para mim Ilusão e sentir dor Sei que um dia isso vai De alguma forma Me ferir Me ferir Me ferir Me ferir Não dá mais Não dá mais Pra fingir Que ainda existe amor Eu não quero para mim Ilusão e sentir dor Sei que um dia isso vai De alguma forma Me ferir Me ferir Me ferir Me ferir Paixão Foraz Hoje eu descobri Que você Tá ficando Com outra mulher Não acreditei No que você Me fez Eu notei Mas não quis Enxergar A mulher que você Foi ficar Era minha amiga E sabia De toda Nossa vida Enquanto Sua roupa Eu lavava Você com ela Só luxava Num motel Que nunca Me levou Enquanto eu Trabalhava Em casa Você com ela Se encontrava E até seus filhos Você abandonou Esqueça meu nome E o meu celular Sai da minha casa Não quero te ver Não ligue privado Que eu vou Recusar Já sei que é você Esqueça meu nome E o meu celular Sai da minha casa Não quero você O mal que me fez Você vai me pagar Vai se arrepender Paixão voraz Devorando o seu coração Hoje eu descobri que você Tá ficando com Tá ficando com outra mulher Não acreditei No que você me fez Eu notei Mas não quis enxergar A mulher que você Foi ficar Era minha amiga E sabia de toda E sabia de toda Nossa vida Enquanto sua roupa Eu lavava Você com ela Só luxava Num hotel Que nunca Que nunca Me levou Enquanto eu Trabalhava Em casa Você com ela Se encontrava E até Seus filhos Você abandonou Esqueça meu nome E o meu celular Sai da minha casa Não quero te ver Não ligue privado Que eu vou recusar Já sei que é você Esqueça meu nome E o meu celular Sai da minha casa Não quero você O mal que me fez Você vai me pagar Vai se arrepender Vai se arrepender Paixão foraz Não sabe quanto tempo Esperei pra ter você aqui Pra te amar E te fazer feliz Vai se mudar Vai amor Me deixa aqui Que eu vou chorar Não tem pena de mim Às vezes No silêncio da noite Escuta a solidão E a voz que vem Dentro do coração Que não dá mais Pra me ficar curando Ou só por você Ficar chorando E amando Será que é o fim? E quantas vezes Te pedi Pra não tratar assim Só quem te deu Malou Mas dessa vez Eu vou tentar Tirar você Da minha vida Pra sempre Talvez assim Vai ser melhor Pra mim E agora pode se humilhar Me pedindo pra voltar Eu não quero Mandou amor A quem não me amou So love 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 No do amor A quem não me amou So love So love So love So love So love So love No do amor A quem não me amou As vezes no silêncio da noite escuta a solidão E a voz que vem dentro do coração Que não dá mais pra me ficar implorando Ou só por você ficar chorando e amando Será que é o fim? E quantas vezes te pedi Pra não tratar assim Só quem te deu valor Mas dessa vez eu vou tentar tirar você da minha vida pra sempre Talvez assim vai ser melhor pra mim E agora pode se humilhar me pedindo pra voltar Eu não quero Eu não quero Pra quem não me amou So love, so love, so love, so love Não do amor Pra quem não me amou Não sabe quanto tempo esperei pra ter você aqui Pra te amar e te fazer feliz Diga-me o que sente se ainda existe amor Se ainda me ama, por que que me deixou? Se foi divertido fazer o que fez Me dê só um motivo pra te aceitar outra vez Ainda sinto algo, tenho que admitir Mas nossa história acaba aqui Esquece o meu nome Esqueça que um dia te amei Da minha vida some Agora vai pagar pelo que fez Chorando, chorando, chorando Chorando, chorando, chorando Paixão voraz Quero viver em paz, tente compreender A paz que eu preciso não encontro em você Por mais que você tente tomar uma decisão Sem palavras ao vento, já perdeu meu coração Ainda sinto algo, tenho que admitir Mas nossa história acaba aqui Esquece o meu nome Esqueça que um dia te amei Da minha vida some Agora vai pagar pelo que fez Chorando, chorando, chorando Chorando, chorando, chorando Chorando, chorando, chorando Aceite ou não Seja feliz Com o destino que você escolheu Não quero mais Aceite o fim Infelizmente o nosso amor morreu Paixão voraz Devorando o seu coração Esquece o meu nome Esqueça que um dia te amei Da minha vida some Agora vai pagar pelo que fez Chorando, chorando, chorando Chorando, chorando, chorando Paixão voraz Eu não mereço sofrer tanto assim Me dediquei somente para ti E você não me deu valor Você não me deu valor Não sei se foi amor ou se é paixão Mas pra você te dei meu coração E você não me deu valor Você não me deu valor Porque mentiu Me iludiu Me deixando aqui sozinha Não perdida e sem saída Porque mentiu Me iludiu Vê se volta pro meu coração Se você voltar Te dou meu perdão Porque eu te amo Paixão voraz Devorando o seu coração Eu não mereço sofrer tanto assim Me dediquei somente para ti E você não me deu valor E você não me deu valor Você não me deu valor Não sei se foi amor ou se é paixão Mas pra você te dei meu coração E você não me deu valor Você não me deu valor Se vai voltar amor Te peço por favor Não aguento mais sofrer Sem você não sei viver Por que mentiu Me iludiu Me deixando aqui sozinha Tão perdida e sem saída Por que mentiu Me iludiu Venha se volta pro meu coração Se você voltar Te dou meu perdão Por que mentiu Me iludiu Me deixando aqui sozinha Tão perdida e sem saída Por que mentiu Por que mentiu Me iludiu Vê se volta pro meu coração Se você voltar Te dou meu perdão Por que eu te amo Paixão Foraz Vou te acordar agora Você está confundido O que se passou entre nós Já virou passado Sempre sabemos que tu tens o teu homem Eu tenho a minha mulher Estava claro que esse nosso caso Era passageiro E agora vens falar que é vítima Dizendo que te magoei Mas enxugue as tuas lágrimas Te juro eu não menti Eu tenho o meu amor E não a vou deixar Sempre soubesse que O plano entre nós Era só uma curtição E era proibido Amar ou falar De paixão O plano entre nós Era uma noite Nada mais E agora não tem o meu amor E agora não vinhas me dizer Que eu te usei Eu não Eu não te usei Eu não te usei Eu não te usei Vou te acordar agora Você está confundido O que se passou entre nós Já virou passado Nós Sempre sabemos que tu tens o teu homem Eu tenho a minha mulher Estava claro que esse nosso caso Era passageiro E agora vens falar que é vítima Dizendo que te magoei Mas enxugue as tuas lágrimas Te juro eu não menti Eu tenho o meu amor E não a vou deixar Sempre soubesse que O plano entre nós Era só uma curtição E era proibido Amar ou falar De paixão O plano entre nós Era uma noite Nada mais E agora não vinhas me dizer Que eu te usei Eu não O plano entre nós Era só uma curtição E era proibido Amar ou falar De paixão O plano entre nós Era uma noite Nada mais E agora não E agora não vinhas me dizer Que eu te usei Eu não Eu não te usei Eu não te usei Eu não te usei Hum... Hum... Paixão foraz Paixão foraz Lembranças minhas Eu não te usei Tem alguém do seu lado Tem alguém do seu lado Ai eu sofro toprado E bebo toprando Paixão foraz Paixão foraz Devurando o seu coração Eu não te usei Eu aqui pedi Por você E aí se achando Também te vejo Online Hashtag Judiano Nessa solidão O que eu posso fazer Estou homem sofrendo Só por causa de você Será Que a dor Que me machuque É a mesma Que vai te ensinar Olha só o meu estado Meu coração Anda embriagado Só de pensar Em alguém Do seu lado Ai eu sofro Toprado E bebo Toprado Olha só o meu estado Meu coração Anda embriagado Só de pensar Em alguém Do seu lado Ai eu sofro Toprado E bebo Toprado Olha só o meu estado Meu coração Anda embriagado Só de pensar Em alguém Do seu lado Ai eu sofro Toprado E bebo Toprado Olha só o meu estado Meu coração Anda embriagado Só de pensar Em alguém Do seu lado Ai eu sofro Toprado E bebo Toprado Paixão Foraz Devorando Seu coração Tava em casa Pensando em nós dois Fiz uma viagem Voltei no tempo Quando percebi Que já foi Deu arrependimento Se não fosse tão tarde Pra gente voltar Sem orgulho Eu confesso Iria até lá Eu queria somente Uma noite contigo Outra vez E te dar o amor Que eu nunca te dei São quatro São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer a sua Me vejo em outros braços Que não são os seus Buscando aquele amor Que era seu e meu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora meu presente É sem você do lado E quando chego em casa Desabate o desespero Porque na minha cama Ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde Pra gente voltar Sem orgulho Eu confesso Iria até lá Eu queria somente Uma noite contigo Outra vez E te dar o amor Que eu nunca te dei São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Pra esquecer a sua Me vejo em outros braços Que não são os seus Buscando aquele amor Que era seu e meu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora meu presente É sem você do lado E quando chego em casa Abate o desespero Abate o desespero Porque na minha cama Ainda tem seu cheiro São quatro da manhã E ainda estou na rua Beijando outra boca Beijando outra boca Pra esquecer a sua Me vejo em outros braços Que não são os seus Buscando aquele amor Que era seu e meu Morrendo de saudade Do nosso passado Agora meu presente Agora meu presente é sem você do lado De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Paixão voraz Devorando seu coração Te dei flores e presentes Deixei minha vida com meus pais Pra viver ao seu lado Eu tive que esquecer os amigos Eu tranquei minha faculdade Eu tranquei minha faculdade Pra viver junto contigo Mudei até de sobrenome o meu endereço Aquele corte do cabelo já não é o mesmo Ou você deixei até de farria Meu futebol eu deixei pra lá Deixei de sair de casa pra te ver feliz Te ensinei a andar de carro pra te ver sorrindo E em troca eu recebi E em troca eu recebi Eu recebi foi Gaia Eu recebi foi Gaia Eu recebi foi Gaia Fui ser bom demais eu me ferrei Agora eu tô um corna arrependido Tô sem dinheiro eu tô perdido Eu recebi foi Gaia Eu recebi foi Gaia Fui ser bom demais eu me ferrei Agora eu tô um corna arrependido Tô sem dinheiro eu tô perdido Paixão coraz Devorando seu coração Te dei flores e presentes Deixei minha vida com meus pais Pra viver ao seu lado eu tive que esquecer os amigos Eu tranquei minha faculdade pra viver junto contigo Mudei até de sobrenome o meu endereço Aquele corte do cabelo já não é o mesmo Ou você deixei até de farria Meu futebol eu deixei pra lá Deixei de sair de casa pra te ver feliz Te ensinei andar de carro pra te ver sorrindo E em troca eu recebi E em troca eu recebi Eu recebi foi Gaia Eu recebi foi Gaia Eu recebi foi Gaia Fui ser bom demais eu me ferrei Agora eu tô um corna arrependido Tô sem dinheiro eu tô um corna arrependido Eu recebi foi Gaia Eu recebi foi Gaia Fui ser bom demais eu me ferrei Agora eu tô um corna arrependido Tô sem dinheiro eu tô perdido Tô sem dinheiro eu tô perdido Paixão voraz Devorando seu coração Sem motivos você me humilhou E jogou fora aquele lindo amor Eu fui tão boba em acreditar Que um dia você pudesse mudar Brincou comigo Fiquei sem destino Não bebi agora eu tô bebendo Vou sofri agora eu tô sofrendo Foi culpa minha Minhas amigas me alertaram Se eu voltasse pra ele de novo Ele ia acabar sofrendo E veja só no que deu Ele me traiu Me feriu demais Sei que errei em querer voltar atrás Mas agora aprendi Finalmente eu mudei Não quero mais viver assim Pensando nele sem dormir Sofri demais, me arrependi E agora te quero bem longe de mim Não quero mais viver assim Pensando nele sem dormir Sofri demais, me arrependi E agora te quero bem longe de mim Põe o cheiro da paz E agora te quero mais E agora te quero mais Tudo foi bem do seu coração Brincou comigo Fiquei sem destino Não bebi agora eu tô bebendo Não sofri agora eu tô sofrendo Quando foi culpa minha, minhas amigas me alertaram Se eu voltasse pra ele de novo, eu ia acabar sofrendo E veja só no que deu, ele me traiu, me feriu demais Sei que errei em querer voltar atrás, mas agora aprendi Finalmente eu mudei, não quero mais viver assim Pensando nele sem dormir, sofri demais, me arrependi E agora te quero bem longe de mim Não quero mais viver assim, pensando nele sem dormir Sofri demais, me arrependi, e agora te quero bem longe de mim Devorando seu coração